Ela meio que deu uma distanciada e tal Respeitei E é isso, ela tipo colou na Jade, tá ligado? Essa é a foto Então Eu teria que escolher duas pessoas Eu escolheria Estrategicamente eu escolheria O Gustavo Quatro E aí Essa quinta pessoa, mano Não sei se eu puxo a Nath Tipo Que aí Peraí a Nath Que a Nath, se a gente conversasse direitinho Ela pularia na bala pela gente E qual o argumento que eu vou dar pra não botar o DG E nem os clubes O que que eu vou falar Porque eles pulam na bala um pelo outro Ah, porque que eu botei a Nath Esse é o ponto Estou tentando pensar estrategicamente Por questão de novas alianças O jogo movimentou Pergunta o que que ela quer Pergunta o que que ela quer Pergunta o que que ela quer Calma aí, calma aí O que que é? É pra falar com todo mundo junto Então É Entendo É É É É É É E aí